Ainda na página 38, no texto de construção, vão ter várias perguntas aqui querendo saber a sua opinião, né? Então, por exemplo, por que as anedotas costumam ser breves, curtinhas? Pense, será que se a piada for muito longa, vai prender a atenção de quem está ouvindo? Não vai, né? Então, pense um pouquinho por esse lado. Por que que... veja, ó, as piadas provocam riso durante toda a história ou mais no final? Por que você acha que isso acontece? Veja, é claro que essa questão do riso ser mais no final é o quê, né, pessoal? É a questão de ser um desfecho surpreendente, um final surpreendente, engraçado, criativo, certinho? Então, por essa questão que o riso vai ser justamente no final. A questão 3 vai falar que as anedotas apresentam discurso direto. O que é o discurso direto? O uso de diálogos, né? Que efeito esse recurso provoca no texto? Ele traz dinamicidade, deixa o texto mais dinâmico, mais, vamos dizer assim, animado, certo? Mais expressivo, tá bom? A questão 4 e 5, eu vou pedir para vocês não responderem, porque vai perguntar de discurso direto e indireto. Então, depois eu mando na correção a resposta para vocês, tá bom? A 6, explique a abordagem de cada uma das anedotas apresentadas quanto aos seguintes aspectos. Então, você vai falar, anedota 1 fala de tal tema, tal assunto. A anedota 2 fala de tal assunto, bem simples, tá? Indo para a página 39, vai perguntar sobre a linguagem, a gente já falou também. E C, os recursos usados para provocar humor. Veja, as duas, elas vão trazer um final surpreendente, né? Uma, como se diz, um elemento surpresa no final, que vai fazer, vai deixar ali a anedota engraçada. E a 7 é uma resposta pessoal, tá bom? O escrevendo e aprendendo a gente não vai fazer, tá? Porque a gente teria que estar no presencial. E aí, então, vocês vão lá para a página 40, hora da leitura novamente. Vai ter um caos, pessoal. Como a gente já falou, o caos é aquele textinho da tradição oral, certo? Aquela história popular que as pessoas gostam de contar, que passa de geração para geração. E tem muitas marcas da oralidade, do jeito de falar, tá bom? Vou parar um pouquinho e já voltamos. E aí, então, vocês vão lá para a página 40, hora da leitura, tá bom?